Fala galera, bem vindos a mais um vídeo, estamos aqui com o Cup Escape The Cave Vamos continuar o game, eu tinha pensado que ia terminar antes Mas tinha mais coisinhas né, pra gente descobrir mais mistérios né Entre eles esse caranguejo aqui que caiu na máquina né Vamos ver o que a gente vai ter que fazer com ele Vamos dar isso aqui pra ele Aí ele abre pra gente aqui Caiu uma pérola O que a gente pode fazer com essa pérola é aqui ó Tem um buraco aqui, a gente vai colocar a pérola Tá, pegamos um triângulo, uma régua de triângulo E aqui tem tipo o lugar que deveria ficar né E aqui o Deft, sei lá, algo assim, Deft Sei lá como é que se fala isso Aqui tem a igreja e a casa né Vamos de cada ponta né Como que a gente vai usar isso daqui né Tem que ser tipo no mapa Ah é, no mapa Ah, dá pra girar Tem que ficar assim, tipo Igreja e casa Será que tem que girar mais, tipo assim E o Deft ficar aqui 30 Deixa eu tirar essas coisas daqui Fica assim Vamos ver, dá uma olhada lá na máquina Rapidão A gente tem que ir pra algum outro lugar, será? Será que a gente precisa mexer nisso daqui né, claro Mas deixa eu dar uma olhada lá de novo Aqui ficou tipo o 2 E será que o 2 ali também, tipo 2 e 2 Vamos colocar aqui então E 30 Tá, a gente vai ter que ir pra esse lugar Vamos ter que ir 1 pra frente A gente já tá na posição certa A gente vai ter que ir 1 então Aqui né Tem uma coisa errada Tá faltando algo aqui né Pra gente pôr Será que tem que pôr o cubo? Aí A gente põe o cubo Aí vai ter energia Pra poder ir né Apareceu um botão lá de novo Será que a gente precisa fazer alguma coisa? Mas deixa eu ver aqui primeiro Tá, a gente andou 1 Agora falta 1, 2, 3 3 pra Pro outro lado né Vamos girar aqui a bússola A gente precisa ir pro Outro lado aqui Será que é pra cá? Vamos ver se é pra esse lado Que a gente tem que ir Exatamente Agora a gente anda 1, 2, 3 Tá, agora a gente anda 3 Pra frente Ligar a máquina aqui Estamos indo Vamos dar uma olhada aqui A gente chegou no lugar Certo Agora que a gente chegou no lugar certo Vamos ver se tem alguma coisa aqui né Tem um botão aqui de novo Ah, tem que arrumar a pressão aqui Pra 30 né Vamos tirar um pouco daqui da pressão Ah, isso aqui é pra pôr Vamos tirar Ah, agora a gente tá no lugar certo Provavelmente Nossa, aquele peixe Horroroso ali Agora sobe Desce Agora a gente pega mais um cubo Agora um cubo preto é claro Sempre tem um cubo branco E um cubo preto né Pra onde ele foi Aqui Mais imagens malucas Pra gente consertar aqui Que tá tudo torto Will Be There will be blood Ah, como sempre né There will be blood Lá vem aquela sombra do mal né Agora a gente conseguiu um cubo preto Agora o que a gente pode fazer com ele Vamos colocar ele aqui na máquina Então Pra onde será que a gente tem que ir agora Alguma ideia Agora Agora que a gente já conseguiu o cubo Vamos A gente tem que fazer alguma coisa com esse peixe aqui A gente tem essas instruções aqui né Pra pôr ali em cima Mas a gente tem que fazer ele comer esse peixe né Pra cima ele tem que subir Então vamos colocar um U aqui Não funciona assim Falta um PA O P né Up né Pra cima Aí ele sobe tá E agora o que que eu posso fazer Agora a gente quer que ele vá pra frente Então Então Vamos colocar left O L é isso Isso aqui Dois pontos A letra E é um pontinho só A letra F É esse daqui Agora a letra T Tá O que mais a gente pode fazer agora Que ele já comeu o peixe né Nossa ele tá falando alguma coisa I Esse daqui é o que I N Ele tá falando com a gente então Peixe I N K Ink Tinta Tá Ele falou ink Com essas letras Desses trecos aqui Vamos colocar ink aqui ó Na máquina Acho que é tinta em inglês Algo assim Ai aconteceu alguma coisa Nossa Tá saindo um polvo daqui Não tô acreditando Ele quer tinta Nossa Tem um Um jeito de pegar Tá Será que a gente tem que levantar todos aqui Caraca Como Difícil Agora faltam esses três Ah Aconteceu alguma coisa Caraca Que nojento Vou pegar tinta então Ah Tava fora do vídeo Nossa Que brisa Tá Agora a gente pegou um frasco de tinta Vai fazer o que com essa tinta Colocando tinta no papel O que que aconteceu Apareceu um 00 aqui Tá Apareceu um 00 aqui Tá Na linha do 4 E na linha do 6 Eu acho 4 6 E 00 Vamos voltar pra lá Colocar na máquina Aqui 4 6 E 00 Que é isso mesmo É isso mesmo Agora a gente vai ter que fazer E ir pro outro lado Então a gente vai ter que virar aqui Pra ir pra ir pra esse ponto Dois pro outro lado A gente vai ter que virar lá Na Na Bússola Né Acho que deve ser pra cá Então Caraca Não vai vir gerar mais Eu creio que seja pra cá Certo Agora a gente vai Dois pra frente Dois pra frente Agora vamos ver aqui Na No Nosso GPS Vamos ter que virar pra baixo E andar 1 2 3 4 Andar 4 Primeiro vamos ver Se a gente acerta De cara Né O lado Baixo Deve ser aqui Certo Agora a gente anda 1 2 3 4 4 pra frente Aliás pra baixo Né Ligar a máquina Tamo indo Vai Falta pouco Vamos lá E aí Tamo chegando Chegamos Agora é só regular A pressão ali Pra zero O Deft Deft Sei lá Isso aqui Vamos regular Até zero Sai Foi pra zero Tá A gente já tá No lugar Certo Tem um anzol Ali Ah A gente vai ter que Levar pro anzol Aquilo ali Aí Pegou o peixe Era isso Tem que pegar mais Meu Deus Esse tá de cabeça Pra baixo Ai meu Deus Tubarão Mais outro E esse Não vai dar bom Não Deu errado Droga Sei lá O que que há Tá Não tá certo Não Vamos deixar ele Vim um pouquinho Mais pra cá Vamos ver se vai Agora Ah Deu Acabou? Ah Tem um cubo Aqui ainda Descer e pegar Esse cubo Agora Vamos ver o que vai Acontecer Com esse Daqui Mais uma imagem Maluca A gente vai ter que acertar Aqui que tá Tudo torto Aí tá certo Eu acho Aí deu Tem uma hora Aqui Tudo pra cima Também Cubo azul É a primeira vez Que tem um cubo azul No game Não tinha visto Nenhum cubo azul Até agora Agora A gente põe na máquina Também E o que mais Vai ter por aqui Tá vermelho Aqui tem alguma coisa Errada Então vamos dar uma olhada Aqui em volta Ah Tem aquele treco Aqui de olhar Vamos dar uma olhada Nossa ele pescou Olha os peixes Que ele pescou O que que ele tá mostrando Ali Ele já pescou Os peixes Doideira Tá Deixa eu ver aqui Isso parece um K Um I O que que parece um T Sei lá Vamos ver aqui Se é isso Eu tô ficando maluca Ai Funcionou O que que tem aqui Ele mandou um anzol Pra gente Vamos fazer o que Com esse anzol Tá Ele mandou um anzol Pra gente O que que a gente pode fazer Ah tem essa garrafa aqui Eu já tinha tirado A rolha Vamos ver se Dá pra fazer alguma coisa Nossa Caiu uma coisa A gente arrancou um pedaço ali Né Ah tem um Alguma coisa escrita Ah nova posição Que a gente vai fazer É Deft 50 Aqui em cima da casinha 3 Pro lado 1 Vamos marcar aqui É a casa Ou é a É a igreja 3 aqui pra cima da igreja E um pro lado Então aqui estaria no No 2 E no 4 É isso Sei lá Vamos ver aqui 2 4 E o Deft é 50 Não Tem alguma coisa errada O que que deve estar Errado aqui Será que Vai pegar só esse daqui Tipo Assim né Que aqui Certo 3 e 4 3 e 4 E 50 Ah Isso mesmo Nossa Tá Agora a gente vai ter que Virar pro outro lado Um lado contrário Aqui Tem que virar pra cá Eu acho Andar 1 2 1 2 A gente vai ter que andar 2 E andar 1 Pro outro lado Aqui Pro lado Esquerdo Deixa pra cá Mesmo Sim Agora andar 1 Perfeito Agora vamos colocar o Deft aqui Pra 50 A profundidade Perfeito Perfeito Tá certinho Nossa O que aconteceu O que que aconteceu Pegou fogo em tudo Que porcaria aconteceu aqui A gente não devia estar aqui Meu Deus Quebrou tudo aqui Não dá mais pra ir Pelo lugar nenhum Também né Tem mais nada Por aqui A gente tá Todo ferrado Vamos tirar aqui Os cubos Então Já que tá tudo Explodido Nossa O que que é isso Meu Deus Ai Tá quebrando o vidro A gente vai morrer No fundo do mar Que porcaria é essa Que tá acontecendo Caraca Tem uns monstros aqui né E agora Quer colocar o cubo aqui Abrir uma porta Gente O que que é isso Meu Deus O que que tá acontecendo Eu sei lá Ah Tem que pôr os cubos aqui E o que que essa porcaria faz Nossa E ela tá aqui de novo Nossa E ela tá aqui de novo Nossa Esse barulho Tá me dando coisas Sério Agora tá ligado O que que a gente faz Aqui Tá Tá fazendo um cubo dourado Essa é nova Onde você tá indo Meu filho Dei o cubo dourado Pra ele Ele tá indo embora Tá A gente tá indo embora Continua Tá A história de Rush Lake Continua Então tá bom né Obrigada por jogar Muito legal esse jogo Acho que esse Por enquanto É o último da saga Não sei Vou dar uma olhada depois Mas acho que é isso mesmo galera Então por enquanto é isso galera Se você curtiu o vídeo Não esquece de deixar o gostei E se ainda não é inscrito No canal Se inscreva Até a próxima galera E se inscreva E se inscreva